Olá, eu sou Thaís Azevedo e está começando agora mais um Trend Beats aqui na BAM TV. Hoje você vai conferir o resultado de uma união de uma banda de rock com uma dupla de dubstep, um novo álbum com uma pegada mística de dois grandes nomes da cena underground, mais um instrumento musical que está entrando para a seara dos eletrônicos, uma briga de ratos entre a Disney e Deadmau5 e um DJ famoso que vai virar desenho animado. Hoje o nosso bate-papo é sobre dicas para quem quer começar a produzir com René Castanho. Está começando agora mais um Trend Beats aqui na BAM TV. A banda de pop rock Fresno acaba de lançar um álbum que tem como uma de suas faixas um remix com a dupla Dirt Loud, uma das maiores referências do dubstep brasileiro. Lucas Silveira, vocalista da banda, afirma que quando surgiu a ideia de um remix para a track A Prova de Balas, a dupla formada pelos mineiros Marcos e Eduardo veio imediatamente à sua cabeça. Dirt Loud já havia assinado remixes para artistas como Shakira, Calvin Harris e Yoko Ono, mas nunca para uma banda nacional. O DJ israelense Guy Gabber e o músico Puff Daddy acabam de lançar um álbum totalmente conectado com as transformações energéticas do planeta. O álbum 1111 é composto por uma pegada de Minimal e Deep Houser estilo Ibiza, marcas registradas de Gabber, com vocais ampliados pelo próprio Daddy. Puff Daddy, que há tempos admira as produções do artista, afirma que ele é o tipo de DJ que toca o que você precisa, não aquilo que você quer. O álbum traz 11 faixas, marcando a ideia do 1111, que significa a abertura de portais energéticos na Terra. Continuando na linha dos sons transcendentais, está para ser lançado o Oval, um instrumento eletrônico musical que imita o famoso handpan. O Oval funciona também como um controlador de música de hardware aberto, que é conectado a um aplicativo para iOS. Além de permitir manipular um instrumento, ele altera seus sons e programas sonoros. Um dos objetivos do projeto Oval é construir uma comunidade, onde os usuários músicos e artistas possam compartilhar suas músicas e seus bancos de som e aprender conceitos musicais através de exercícios práticos. A TMZ anuncia que a Disney acaba de entrar na justiça contra o chapéu de orelhas do famoso rato da EDM Deadmau5. Segundo a empresa, as orelhas seriam muito semelhantes às do logotipo da Mickey Mouse Global Entertainment. Obviamente, o artista já deu a sua enxurrada de tweets provocativos à empresa global. Num deles, ele provoca seus seguidores, dizendo A Disney acha que você pode confundir um artista performático da música eletrônica já estabelecido com um rato dos desenhos animados. Isso é para mostrar o quão estúpido eles pensam que você é. O artista está se preparando para permanecer firme na disputa. O artista Major Lazer, mais conhecido como Diplo, acaba de revelar os seus planos de se tornar um desenho animado. O desenho, que estreará na Fox em 2015, teria como protagonista o guerrilheiro Major Lazer. A estreia viria acompanhada de um novo álbum do artista, que já possui 30 tracks produzidas. Falando em produção, fique agora com o nosso bate-papo sobre dicas para quem quer começar a produzir, com René Castanho. Hoje em dia, a gente percebe uma exigência cada vez maior para que DJs passem a produzir. Para falar um pouco sobre os prós e contras desse movimento do mercado, nós convidamos aqui René Castanho. E aí, René, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado eu pelo convite. Legal. Conta um pouquinho para a gente qual que é a origem desse movimento. Quando que os DJs passaram a ser demandados a produzir? Na verdade, hoje em dia é assim porque tem possibilidade. Hoje a gente pode ter estúdio em casa, antes não rolava. Então, pelo que eu vivi, eu posso te falar que eu tinha muito tempo livre, porque eu só tocava de final de semana, praticamente. Então, a semana inteira eu ficava em casa e saindo, né? Na época que está tocando, vive da noite, na verdade. E o tempo livre em casa era produzindo. Tentei descobrir como fazer dessa maneira. Eu não tinha o que fazer. Eu abri um programa e vou tentar fazer música. Mas fiquei só na tentativa nessa época. Legal. E como que você acha que o mercado começou, então, a demandar mais dos DJs passarem a produzir? Então, eu acho que a galera hoje, ela quer ver da onde vem a influência do DJ. Então, só discotecando é difícil de mostrar. Então, eu acho que sentando, produzindo, fazendo alguma coisa dele, criando alguma coisa, ele consegue mostrar mais isso. E acaba tendo mais valor do que discotecar. Querendo ou não, o cara está tocando música dos outros. Ele discotecar e tocar músicas dele, contar uma história. Eu acho que, na real, a música é isso, né? Ela conta uma historinha. Então, você vai contando várias histórias do teu jeito. Um DJ que só toca pode ter um diferencial? Se tocar muito bem, sim. Mas, se só discotecar, é difícil. Mas, a gente tem casos de DJs que têm um feeling absurdo, que conseguem contagiar criança e até pessoas mais velhas. Então, eu acho que esse cara, sim. Mas, para o mercado de hoje, eu acho que alguma coisinha tem que estar trabalhando ali. Como que você vê o mercado de produção hoje no Brasil? Acho que está muito bom. Acho que tem uma galera muito boa e conseguindo até mostrar isso fora do Brasil. Por exemplo, o Victor Ruiz fez uma turnê agora de sucesso enorme. Acho muito legal. Pô, vários. Mas, eu acho também que esse lance de ser exigido acaba dando espaço para outras coisas. Tipo, para uma galera que acaba se aventurando a produzir. Que eu acho que é o que o mercado não quer. Um cara que veio do forró e, de repente, fala Pô, hoje eu vou fazer música eletrônica porque é legal, vou estar no palco. Acho que isso atrapalha um pouco. Mas, é consequência. Você tocou num ponto interessante. Muitas vezes a gente vê DJs tocando e que tocam super bem, mas que não são tão bons produtores. E vice-versa, né? Quando um produtor muito bom, às vezes, vai tocar, ele demonstra que ele não é um DJ tão bom assim. Como que é a sua percepção desses profissionais? Como que funciona hoje? Olha, pelo que eu vi, eu acho que o produtor se daria muito bem fazendo live. No caso, vamos supor, o que o Clickbox faz? Acho muito legal que é tudo ao vivo, de verdade, com possibilidade de erro. Já discotecar, para o produtor, às vezes, acaba sendo um pouco pobre. Porque ele não consegue criar timbres, ele não consegue criar atmosferas. Ele está procurando alguma coisa que, às vezes, ele não acha. Então, acho que isso fica difícil só discotecando. Mas é confuso. Hoje, discotecando, a gente tem formatos onde eu posso discotecar e produzir ao mesmo tempo. Então, acho que, às vezes, falta um pouco de pesquisa, né? Sair um pouco da zona de conforto e procurar novas alternativas aí. A gente falou bastante da cena no Brasil. Quais são os destaques, assim, que você acredita que a gente tenha com relação à cena de fora? As diferenças, como que é? Lá é melhor ou não é? Então, eu sou suspeito para falar porque eu acho melhor. Porque eu consigo ter um destaque maior lá. Mas acredito que a cena do Brasil, ela tende a crescer. A gente só não sabe para que lado, na verdade. Porque é confuso, realmente. A gente tem artistas ótimos que, muitas vezes, caem no esquecimento porque não conseguem fazer um hit do que está na moda. E, às vezes, essa música é hit lá e ninguém fica sabendo aqui. Então, eu acho que falta isso. A gente tem um povo que é muito entendido, que, na verdade, não está entendendo nada. Entendeu? Tipo, música é para dançar, né? Então, não é para a gente discutir. Imagina que chatice todo mundo na pista discutindo o que é bom e o que é ruim. Vamos primeiro dançar e pensar depois. Como assim? A galera é mais crítica? Sim, sim, sim. Eu acho que o povo ficou muito crítico na pista. Mas aqui, isso aqui? Isso aqui, isso aqui. As pessoas, ao invés de se divertirem, fica vendo se o cara toca bem, toca mal, se a música é boa, se a música é ruim. Se não está gostando, vai para casa ou procura melhor saber o que aquele cara que você está indo ver faz, se é o que te agrada realmente. A gente pega muita gente falando mal do cara que está tocando, às vezes, na pista e isso é muito ruim. Tipo, não está gostando, vai embora. Saca? Imagina um cara de braço cruzado na tua frente enquanto você toca. Isso é muito ruim. Saca? E às vezes você não vai conseguir agradar todos, óbvio. Mas aquele que você não está agradando, ele não tem que ficar na tua frente. Ele tem que tomar uma no bar. Saca? E volta para o outro DJ. E não fazer questão de mostrar, falar para o outro que está do lado, onde o cara é ruim, o cara, putz, essa virada. Às vezes não é o dia. Nem todo mundo tem só dia bom, entendeu? Então o povo tem que parar de ser crítico e curtir a música. Acho que essa é a ideia. Desde o começo, tudo começou assim. Indo ouvir música, vendo o que o DJ ia mostrar para a gente. A gente aprendeu muito com caras que vieram e mostraram coisas lindas. Lindas e absurdas. Então, acho que devia voltar isso. Acho que a gente devia parar de correr atrás só do hit. Vamos ver o que esse cara tem para me mostrar. Às vezes não é o estilo que eu toco, mas às vezes ele tem coisa boa para mostrar. Simples. Sim, com certeza. Com certeza. E fala um pouquinho então para a gente, dicas de que você falaria para alguém que está querendo começar a produzir. Então, não fazer o que eu fiz, que foi começar mexendo sozinho em casa. Eu acho que hoje a gente tem cursos acessíveis. Lógico que eu sou suspeito para falar isso, porque eu dou curso, mas não precisa ser comigo o curso. Mas assim, procurar informação de gente que já está no mercado para não bater cabeça, não pegar vício, não fazer coisa errada, se bem que o errado é relativo. Mas hoje eu consigo passar em 18 horas, o que eu demorei três anos para aprender. Então, acho que hoje se o cara procurar informação, até vídeos, tutoriais de pessoas sérias, claro, e meter as caras. Acho que é isso. O que tem que ter é gostar de música. O resto, com computador e com fone de ouvido, você consegue. Porque é um mundo que se abre, né? Sim, é um mundo que não tem fim. Então, é até confuso a gente falar em curso, porque o curso vai ter um fim, né? E o assunto não vai ter fim nunca. Então, é confuso, mas procurar informação até certo ponto e dali para frente você vai andar com as suas próprias pernas e pesquisar e entrar dentro do mercado, se Deus quiser, tudo vai dar certo. E seja feliz, é isso. Seja feliz com a música, na verdade. Legal. Então, fica a dica aí, galera. Vamos ser felizes, né? Produzindo, dançando, tocando, seja lá o que for, mas a música é o que move. Exato. Obrigada, obrigada pela tua participação. Valeu por estar aqui. Semana que vem tem mais Trend Beats. Valeu, galera. Valeu, galera.